O cheiro é insuportável. Esse daqui a gente não vem nunca mais. Olha isso daqui. Um rato sendo comido aqui por várias moscas. Gente, é muito triste. Olha isso. Tudo de quebrado. Oi, pessoal. Eu sou o Léo. Eu sou o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente está aqui em São Paulo, no cemitério do Araçá. E vamos mostrar para vocês tudo que tem aqui de curioso nesse cemitério. Tem artista enterrado, tem personalidade, tem um monte de coisa. E vamos ver o que tem de arte por aqui também, né? Porque no outro vídeo, na Consolação, a gente mostrou diversas obras incríveis. Nossa, tinha obras lindíssimas. Então bora. Bora. Olha, é super fácil de chegar aqui. Você desceu no Metro Clínicas, você já sai aqui no muro do cemitério. E a gente ficou muito impressionado com o tamanico desse muro. Olha isso, gente. Qualquer pessoa pula aí dentro. Ó, a avenida está aqui. O cemitério está aqui. Ó, pulou isso daqui, está dentro do cemitério. Ó, pulou isso daqui, está dentro do cemitério. Antes da gente começar o nosso tour aqui pelo cemitério, a gente vai lá na administração para a gente pegar imagens do mapa. É bem pertinho da entrada, é só virar à esquerda. Gente, aqui na administração tem o mapa de visitação do cemitério, com todas as quadras e também com as personalidades que estão enterradas aqui, ó. Então, dá para a gente tentar achar. Às vezes não funciona muito bem não, né, essas localizações, porque é muito difícil de achar. Mas já ajuda, né? Mas já ajuda, né? Gente, é surreal Como esse cemitério aqui É um cemitério que tá localizado entre o bairro do Pacaembu e Pinheiros É um cemitério de gente bem abastada, né? De grana E tá muito degradado É surreal, né? Nossa, demais Dá até agonia É muito, muito mesmo, gente Portas quebradas, as paredes Olha isso daqui Você consegue ver os caixões Olha isso daqui Tem muita coisa que, tipo, eles usavam materiais muito nobres, né? Pra escrever nas lápides, colocar o nome da família E o pessoal roubava Mas tem outros que é só alvenaria E mesmo assim tá tudo quebrado É surreal como isso aqui tá abandonado E assim, a gente viu muito funcionário Muita gente andando uniformizada pelo cemitério De todos os cemitérios que eu já fui, esse é o que tinha mais funcionários E mesmo assim Tudo quebrado Até o carrinho aqui que carrega os caixões É bem, bem moderno, né? Parece até uma Ferrari dos carrinhos que carregam corpos Mas que adianta se tá tudo quebrado Olha isso daqui, gente A gente tá tomando cuidado pra não ficar mostrando o nome das famílias e tudo mais Pra não expor Mas olha isso Lixo Nossa, é surreal O abandono aqui nesse espaço Aqui muita gente fala na internet que você vê as ossadas por aí E eu acho bem capaz A gente ainda não viu nenhuma, né? E a gente não acreditou muito, né? Não, olha isso daqui Tudo aberto Olha isso, gente Outra coisa aqui tem um cheiro muito desagradável Muito Como é aberto a maioria desses tumos aqui Desses jazigos, dessas sepulturas A maioria tá tudo aberto Então o cheiro é horrível, gente A gente achou que ia ter um passeio aqui Igual foi no Consolação Onde tinha muita obra de arte Umas partes bem preservadas Tinha outras partes degradadas Mas tinha partes muito bonitas, bem cuidadas Aqui não Aqui tá bem ruim E aqui tá tão pertinho na Consolação, né? Dá acho que no máximo 15 minutos andando Olha aqui Ossada exposta Olha isso, gente Gente, nunca vimos isso Surreal, surreal Surreal E o cheiro, meu Deus É muito ruim Muito ruim mesmo Aqui a gente tá na parte alta Esse cemitério aqui Ele foi inaugurado em 18... Em 1883? Não, em 87 Acho que é em 87 A gente vai colocar aqui certinho por escrito E ele foi inaugurado aqui no alto do bairro do Pacaembu Dá pra ver que lá embaixo tem os prédios, tá vendo? Tem o estádio do Pacaembu aqui em São Paulo Ele já foi feito no lugar alto Pra que justamente esse processo de decomposição dos corpos Fosse mais higiênico possível Tivesse uma refrigeração melhor É Uma ventilação melhor Pro cheiro evaporar, né? Não ficar instalado na cidade Se fosse na parte baixa ele ficaria É... Mas, gente Nossa, é surreal Aí aqui, ó Ali a parte de baixo Que tem a parte mais alta Que, digamos assim Das pessoas mais ricas, né? Que são esses jazigos bem grandes E aqui esses menorzinhos Que foram na parte de baixo Outra coisa interessante É que esse cemitério aqui Ele foi construído Porque o da Consolação ficou lotado E eles precisavam de outro cemitério E, na verdade, isso daqui Inicialmente Ele foi cheio pela colônia italiana Que veio pra São Paulo, né? Que tinha muito dinheiro Então esse cemitério Foi basicamente criado pra eles Que queriam um lugar Pra enterrar toda a família junto E outra coisa que é legal de falar É que o da Consolação Ele é muito bonito Muito bem preservado E ele tem jazigos imensos Assim, muito mais bonitos Do que aqui Por quê? Porque lá foram enterradas As pessoas que chegaram aqui Que fundaram a cidade de São Paulo As pessoas que eram donas De fazendas, de café Então eles eram muito ricos Então as pessoas que vieram pra cá Pro Araçá Não tinham tanta grana Seriam os novos ricos, digamos assim Então pessoas que estavam construindo As suas fortunas Por isso que não é tão exuberante Assim, né? Quanto o da Consolação Uma coisa que a gente pensa Refletindo aqui Andando nesse pedaço Igual as ossadas Que eu acabei de mostrar aí pra vocês É que É muito triste Pensar que as pessoas morrem E não tem paz Nem depois da morte, né? Nossa, verdade E aqui tá enterrado O amor da vida de muita gente Sabe? Sim Precisa de cautela De cuidado De respeito Até a gente tá simplesmente Desrespeitado Com essas coisas expostas aqui Sim A gente veio pra fazer um rolê cultural Mostrar obras de artes bonitas História Artistas que a gente gosta E que estão aqui Mas, nossa A gente tá realmente impactado Sim Com o estado desse cemitério Não, dá desânimo Só de olhar assim Porque roubam tudo Você não tem informação Nem do nome das pessoas Que faleceram Não tem mais data Não tem nada E como eu falei Eles estão quebrando Até as portas Onde De alvenaria O pedaço que é alvenaria Abrindo os caixões Mexendo nas ossadas Procurando, sei lá Dente de ouro Procurando colar Alguma coisa Às vezes nem tem Mas violam O corpo das pessoas Nesse nível É muito triste E aqui é muito caro Pra fazer um enterro Aqui Não é barato Pra estar num estado desse É, devia ser melhor cuidado Tomara que agora Com essa privatização Deu uma melhorada Porque tá bem ruim Sim Não é barato Você andando a cada 10 metros, menos, você só vê destruição. É tudo... Olha isso, gente. Tudo aberto. Você tem uns aqui igual esses daqui, ó. Não tem nenhuma informação da família. Zero, zero. Por quê? Roubaram todas as plaquinhas, roubaram as portas. E o pior é que eles quebram também o pedaço das paredes. Nossa, o cheiro é muito desagradável, gente. Pelo amor de Deus. Vou até tampar o nariz aqui. Não sei se vai prejudicar o áudio. Mas olha, tá vendo as portas quebradas ali? Eles fazem isso por quê? Porque muita gente aqui é enterrada com dente de ouro, com colares, com anéis. Então, eles... Olha isso daqui. Vários ossos ali em cima, gente. Tudo exposto. Tudo exposto. E um cheiro desagradável. As caixinhas aqui. E falam que é super comum vir aqui e encontrar mesmo pedaços de ossos, de mandíbula. Eu achei que isso não ia ser real, mas é real. Tô até olhando aqui no chão pra ver se a gente não pisa em nada. Mas olha. E, gente, é impossível descrever o cheiro que está nesse local. É muito ruim. Muito ruim mesmo. Gente, o abandono é tão grande. O cheiro é tão ruim. Diversos níveis que a gente não consegue descrever. Olha isso daqui. Um rato sendo comido aqui por várias moscas, formigas. E se esse cheiro desse ratinho tá ruim, imagina o cheiro desse monte de corpo que tá aqui. Tudo aberto. Tudo exposto, né? Surreal. Surreal. O abandono. Meu Deus. Gente, o cheiro tá muito ruim. Muito, muito. Sabe quando você passa em algum terreno, em algum lugar que tem cachorro morto, essas coisas? O cheiro é podre. Aqui tá pior. Tá muito difícil gravar esse vídeo. Mas a gente vai seguir mostrando pra vocês. Porque tá muito surreal isso daqui. Muito surreal. É um absurdo. É um absurdo. A gente já foi em cemitérios, assim, de bairros. Aqui em São Paulo, na Zona Leste. Que é uma região mais simples, mais afastada. Só que, assim, nem lá é tão abandonado, tão quebrado as coisas igual tá aqui. Nossa, surreal, gente. Surreal mesmo. Pessoal, a gente tá andando aqui, já tem uns 30 minutos, que a gente tava procurando o túmulo da atriz Nair Belo. Vou colocar a foto dela aí pra gente. A gente gosta muito dela. Era uma amigona da Abby. Mas, infelizmente, a gente viu no TikTok aí, de alguém, que o túmulo dela não tem mais nem identificação, que também foi roubado. Então, tá impossível achar qualquer coisa aqui nesse cemitério. A gente veio com o intuito aqui de fazer um vídeo legal, mostrar obra de arte, sabe? Umas coisas não tão fúnebres e tão pesadas. Mas, infelizmente, tá difícil. Sim, a gente não consegue achar nada, não consegue se identificar, não tem marcação, não tem nada. A gente tá realmente um pouco chocado, assim, com o estado desse cemitério. Tá abandonado. A gente vai tentar, pegamos umas fotos da internet, localizar, assim, pelo fundo, ver se tem algum jazigo grande, pra gente achar de referência e encontrar o túmulo da Nair. Se a gente achar, a gente vai mostrar aqui pra vocês, né? Mas tá difícil. Mas tá difícil, gente. Tá muito difícil. Muito mesmo. Confesso que a gente já tá um pouco cansado, porque a gente roda, roda e não acha que os túmulos... É muito difícil a identificação, né, Rô? É muito difícil e a gente tá meio que frustrado, né? Porque a gente fez uma chamada falando pra vocês que é mostrar a arte, que é mostrar o túmulo de famosos, que é mostrar as coisas bonitas, né? E falar que o cemitério não é só aquela coisa triste, de velório, de enterro. Então, de fato, aqui a gente não tá vendo essa tristeza nesse sentido, mas tá vendo a tristeza de tá tudo quebrado, de tá tudo... Gente, não tem uma rua que não tem coisa... Olha aqui, gente, os sacos com ossos, olha aqui, expostos, sabe? E o cheiro, cara, nossa, tá muito ruim. Olha, a gente tá realmente impactado, porque a gente não acreditou que esse cemitério estaria nessa situação, gente. Olha isso. Nossa, é um desrespeito tão grande com as famílias. É algo aterrorizante, de verdade. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui, olha aqui. Dá pra ver o caixão. Nossa, é realmente... A gente tá um pouco impactado, assim. A gente veio pra fazer um outro tipo de filmagem, uma coisa muito mais cultural, mostrando imagens bonitas, como a gente fez lá na Consolação. Mas aqui tá realmente... É impressionante pro lado negativo, sabe? Eu não sei se é porque ali, ó, já é a rua e as pessoas pulam muito, a degradação é maior, mas deveria ter um cuidado melhor, aumentar esse muro. Algo tem que ser feito, porque... Nossa, é sinistro. Não sei se é porque. Não sei se é que. Vamos lá. Vamos lá, na parte de baixo? Bora. Vamos lá ver como é. E se você está curtindo esse vídeo e quer a parte 2, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal.